que foi uma ideia antiga do ministro, mas que se materializa a primeira vez com vocês. Vocês são a nossa primeira tentativa de aterrissar o conhecimento. Nós temos uma bateria que se não vê aqui muito alta de contribuições vindas de várias origens, mas o exercício de colocar essa visão do desenvolvimento sustentável pleno, pode passar a tela, aterrissado com os atores locais, negociando ponto a ponto, trazendo pessoas de fora para avaliar, essa é a primeira vez. O enigma é o seguinte, nós somos uma das nações mais ricas em recursos naturais e monetários. São poucas que têm florestas e minérios na quantidade, no volume e na densidade bioeconômica que nós temos. Somos a sexta população do mundo, ou seja, temos um mercado interno fantástico, uma disponibilidade de forças de trabalho jovem. Hoje, a gente tem 15 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham. e a gente forma 24 mil doutores por ano. O que nós não somos um país desenvolvido ainda? Pode passar, por favor. Bom, eu chamo aqui a uma reflexão de vocês, o que tem em comum Cuba, Amazônia e Catinga. Nos três lugares, nós temos o nível de ciência no estado da arte, excelente, é o melhor possível. Cuba, por exemplo, é uma referência global em vacinas, só para falar de um tema da moda. Agora, nenhum desses lugares tem desenvolvimento pleno. O que a gente sabe de conhecimento produzido pela Embrapa, pelas universidades, aí no Semiárido, é um negócio espetacular. Agora, mais de 50% das tecnologias sustentáveis que a ciência produz não chegam na sociedade. Esse é o desafio. É isso que os cientistas são de vale da morte. Fica o saber, conhecimento represado na universidade, quando podia estar no chão atuando em favor das pessoas, em favor da sociedade como um todo, da economia, do meio ambiente, da visão estratégica. Então, nós estamos fazendo um exercício, um laboratório, e reunir todo o conhecimento que a gente tem aí nessa região, juntando os pesquisadores nacionais e internacionais que a gente pretende fazer interagir com vocês, com os pesquisadores locais, os técnicos locais, e esses exercícios estão começando hoje. Então, o que é desenvolvimento sustentável pleno? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, as pessoas pensam normalmente na questão da... Mas o conceito original que foi criado na ONU nos anos 80 é a sustentabilidade plena. Ela envolve a economia, a inclusão social e a questão ambiental. Pode ir, por favor. O ministro tem uma visão de bioeconomia tropical. O que é isso? São todos os fatores que contribuem para a geração de renda, emprego, sustentabilidade, dentro da cadeia que usa os recursos centrais. Então, vocês vão ver daqui a pouco o Lucas, o Reginaldo, o Pedro Abel e o Siqueira vão apresentar tecnologia âncora. Por onde a gente vai começar? É apenas um início, porque as outras contribuições vão vir em seguida. um exemplo que eu posso dar, só para vocês entenderem, que não faz sentido produzir polpa de caju para jogar fora. Você tem que escalar isso industrialmente. Quando você escala, você beneficia pequeno, médio, grande produtor, porque você criou uma cadeia de frio, mas você está beneficiando o município, porque vai ter renda, mais emprego, a economia se fortalece. Essa conexão da visão de bioeconomia que o ministro traz. Agora, ele parte do princípio de que a gente precisa conhecer os limites de uso. Para sermos sustentáveis, você tem que saber até quando você pode usar os recursos que estão instalados. A partir daí, você aponta as soluções sustentáveis, produção de alimentos mais saudáveis, emitindo menos carbono, e no volume necessário para combater a fome. Ou seja, mais alimentos reduz o preço. Essa cadeia de contaminação positiva que uma visão sistêmica proporciona. Se você olha só o projeto, você não consegue enxergar o bem que todas as coisas que estão desgaladas podem fazer para a sociedade. Pode ir, por favor. então, o ministro reuniu uma frente de ciência que é principalmente inovador, não tem ninguém fazendo isso no Brasil, no mundo são poucos os espaços parecidos, mas mais ou menos ele já tinha feito nos anos 70 para fazer a revolução da agricultura do Ococentrário. Em 70, a maioria de vocês, eu não sei se sabe, o Brasil estava prestes passar fome. A gente importava 30% dos alimentos que precisavam, a Alpep tinha sido criada aumentando o barril do petróleo de 3 para 11 dólares, e as terras roxas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul estavam esgotadas, e a gente não sabia trabalhar o cerrado. Ou seja, a missão foi absolutamente estratégica, ajudou a contê-lo e o desmatamento da Amazônia e viabilizou o desenvolvimento do cerrado, criando dezenas de cidades com IDH hoje maior do que a média do país, tudo começa com ciência, tecnologia e inovação. Foi a parceria com as universidades em Embrapa, montada nos anos 70, que proporcionou a tecnologia aplicada ao cerrado e que gerou tudo isso. Tudo que vocês veem hoje de suporte econômico que a agricultura traz, nasce dessa decisão. Agora, o ministro quer dar um terceiro salto. Qual seja, é fazer a mesma coisa, o mundo precisa de mais alimentos, o mundo vai precisar alimentar mais de 200 mil pessoas por dia daqui até 2050. Olha que coisa monstruosa. E o Brasil, segundo a FAO, é responsável por 41% desse aumento de oferta. Mas a gente tem que fazer isso com sustentabilidade, melhorando a reputação do produto brasileiro, incluindo as pessoas socialmente, tecnologicamente. A gente tem outra revolução a ser feita ao mesmo tempo que a gente não pode deixar de cumprir. E tudo isso passa pela visão de diálogo com a sociedade. Ou seja, nós estamos fazendo uma primeira conversa aqui, nós temos que continuar essas conversas a nível horizontal, para que o produtor rural saiba o que a gente está fazendo, o presidente da associação comercial, o prefeito, a área de meio ambiente, agricultura, nós estamos fazendo um diálogo horizontal e depois um diálogo vertical. Ou seja, é preciso que o Brasil e o mundo conheçam essa experiência que nós vamos fazer. Aí, no primeiro polo modelo demonstrativo do projeto de biomas, junto a esses quatro municípios que vocês escolheram. Pode ir, Paulo. Bom, nós temos uma turma da pesagem nos ajudando. Isso aqui é o braço político, institucional, científico que o ministro juntou. Além das que estavam no começo, nos anos 70, em Braco, Exalto e Lava de Lissosa, nós temos o CNPq, o CGE, o SEBRAE ativamente participando, Fundação de Diretura do Vale e o ICA. Isso é na construção do projeto, tá? Fora as parcerias de funding que a gente vai atrás. Pode ir. Essa é a região que vocês representam. Eu vou parar por aqui, porque agora eu pediria ao Lucas e ao Reginaldo que fizessem uma apresentação sobre a tecnologia âncora. Ou seja, por onde a gente vai começar? Nós temos outras conexões, vocês vão vir a seguir, mas nós vamos começar por um projeto maravilhoso produzido pelo SEBRAE pelo Embrapa e foi validado pelos nossos gestores acadêmicos, o José Siqueira e o Pedro Arbel e pelo Conselho Acadêmico do Fala do Futuro. Tudo isso é claro e ligado pelo Luiz Polinelli e aí eu pediria que o que o nosso Lucas, não sei como vocês se organizaram, se é você primeiro ou o Lucas ou o Reginaldo? Lucas, sou eu primeiro. Então, vou carregar aqui então minha apresentação. Estão vendo aí? Sim. Sim. Já chegou. Muito bem. Então, meu bom dia a todos. Muita alegria que a gente participa dessa iniciativa. gostaria de saudar aí o nosso ministro Alisson Paulinelli, em nome dele saudar aí todos os colegas integrantes do Fórum do Futuro, saudar aí a prefeita de Beberibe, Michele Cariello, não sei se os outros prefeitos estão presentes, mas se tiveram, por favor, receba aí minhas congratulações. Vi aí vários secretários municipais também participando, então, uma saudação especial, sindicatos de produtores, produtores técnicos do SEBRAE, do Banco do Nordeste, do SENAI, enfim, temos uma boa representatividade aí nesse núcleo desses quatro municípios, de forma que a gente tem uma base aí para iniciar essa conversa que o Fernando Barros sinalizou, quer dizer, nós temos hoje uma primeira, um primeiro contato e de uma série de interlocuções que certamente vão ser dadas no sentido de aprimorar o processo e identificar realmente o compromisso de cada um para com essa ideia e com essa proposta. Então, nós vamos focar alguns aspectos relacionados a uma proposta que está em discussão relacionada com a cadeia produtiva da Cajucultura e que vai se somar a outras cadeias no decorrer da apresentação, vocês vão perceber. a Cajucultura tem uma origem lá atrás com o financiamento através de incentivos fiscais e uma implantação de uma floresta que grande parte foi feita dentro de bases extrativistas. Então, a gente chegou hoje no limite dessa floresta com um cajueiro comum, senescente, praguejado, com uma proatividade baixíssima. Então, acho que um dos pontos de partida importantes desse processo de discussão relacionado à Cajucultura está em a gente superar essas limitações em primeiro lugar dessa base extrativista. Outro é que o modelo de negócio estabelecido foi colocado como foco prioritário só a castanha e tendo o produto amêndoa para exportação como o grande negócio. Acho que a gente chegou a exportar 90% de toda a castanha produzida aqui no Nordeste. Só que dado as condições desse tipo de cajueiro, que aqui vocês estão visualizando um cajueiro comum com altura em torno de 12 metros e ao lado aqui um cajueiro anão que chega a uma altura de 4 metros que tem uma padronização maior dos frutos e uma maior facilidade de manejo. Então, dentro dessa exploração tradicional é muito comum o elevado desperdício do pé dunco. Isso está colocando também uma limitação importante que a gente tem que reverter isso. Uma baixa rentabilidade do produtor que eu já coloquei, essa baixa rentabilidade do produtor de certa forma foi o elo crítico digamos assim do rompimento dessa cadeia. Nós chegamos a ter nesse modelo de exportação uma participação de 27% do mercado internacional no entanto hoje nós estamos com menos de 3% e ainda por cima com o fechamento de fábricas nós chegamos a ter 30 unidades industriais de processamento de castanha hoje estamos com 4% e estamos com uma situação crítica também com a importação de matéria-prima da África. Então, nós que somos o berço do cajueiro estamos hoje amargando inclusive um dissabor de ter que importar matéria-prima da África para poder diminuir um pouco a ociosidade nas indústrias. Então, esse quadro ele da mesma forma que parece preocupante ele abre também uma cortina de muitas oportunidades e a primeira delas é renovar os pomados sem desmatar quer dizer, nós temos no Nordeste 800 mil hectares plantados com cajueiro e isso já diminuiu bastante em função da morte de plantas senescentes mas é, digamos assim, um passaporte para se fazer a renovação desses pumares com a tecnologia correta com clones enxertados e com isso reverter essa situação a porte de ciência e tecnologia em todos os erros da cadeia de valor então, esse ponto é muito relevante normalmente quando a gente fala de agricultura a gente pensa na muda pensa só na questão do manejo ou pensa na criação mas nós estamos temos que olhar a questão da cadeia produtiva como toda cadeia de valor nós temos que olhar para ponto o que o consumidor está querendo quais são as exigências e a partir daí a gente vai definindo digamos assim quais são os negócios quais são os produtos que são encaminhados para essa cadeia de valor para ter sustentabilidade e produtividade então uma outra oportunidade é a diversificação produtiva quer dizer nós temos a possibilidade de olhar o caju o cajueiro também com uma associação com uma pecuária associando no caso a integração pecuária e fruticultura outro aspecto relevante é o aproveitamento integral das atividades produtivas com a criação de mercado quer dizer hoje a gente passa dezenas de anos focando a atividade produzindo amêndoa para exportação sem cuidar digamos assim no aproveitamento conveniente do pedúnco quer dizer desperdiçando no caso a estimativa que se tinha era que apenas 12% do pedúnco produzido era realmente aproveitado industrialmente com isso a gente estaria revertendo a situação nós estaríamos ampliando emprego renda e divisas nessas atividades e efetivamente contribuindo para o desenvolvimento local e regional quando a gente olha esse aspecto que o Fernando colocou destacar quer dizer nós precisamos de colocar a ciência a serviço da sociedade e aí nós temos na questão da pesquisa da ciência e tecnologia para a cajucultura com empreendimentos assim de várias décadas da Embrapa de universidades institutos de pesquisa de empresas estaduais como a Empane dentre tantos outros que vislumbrou um sem número de possibilidades de tecnologias não só olhando o elo da produção mas também o elo de insumos para a produção a questão do elo da industrial da distribuição do consumo e aí hoje nós dispomos de rotas tecnológicas para diversos produtos suco para o suco base uma variedade enorme de bebidas fibras dietéticas hambúrguer vegetal alimentos funcionais corante natural ração animal o líquido da casca da castanha e seus derivados para usos diversos então há hoje um foco não só na produção quer dizer não estamos olhando só a porteira a porteira é importante ela precisa ter realmente a sustentabilidade como negócio mas ela é um elo que ao entrar em sintonia com a cadeia produtiva de uma forma mais efetiva nós teremos um ganho um fortalecimento da cadeia como um todo então é muito importante a gente ter essa lógica e aí nós ficamos vendo dentro do elo da produção como um elo mais fraco nesse processo e temos assim um referencial de que a cadeia produtiva é tão forte quanto o seu elo mais fraco então exatamente acho que a crise que nós estamos vivenciando hoje na cajucultura ela tem esse componente de que ao longo do tempo o produtor com a baixa produtividade sem material genético adequado enfim sem uma política pública que chegasse efetivamente para ajudar na transformação desses processos chegou numa situação em que hoje nós estamos importando matéria-prima da água então pensando nessa nessa limitação e tendo digamos assim hoje com as tecnologias que nós temos para a cajucultura nós poderíamos já dizer olha vamos plantar o anão precoce enxertado vamos fazer os maneiros adequados vamos fazer os traços culturais etc isso aí já significa multiplicar por 5 ou 6 a produtividade então isso já poderia ser um alento mas eu acho que a coisa precisa ter uma margem de segurança maior e foi aí que surgiu a ideia da gente olhar a proposta não só dentro da questão da tecnologia para a cajucultura mas visando a integração produtiva e fruticultura pecuária apontando a apicultura e a alvinocultura como dois candidatos a serem discutidos um aspecto relevante nesse processo é que o caju o cajueiro ele no Ceará que tem nós temos aqui a quadra invernosa de fevereiro a maio aqui no Ceará o cajueiro produz de setembro a janeiro então mostra que um aspecto de muita relevância que é o seguinte o cajueiro ele produz na entre-sapa das demais culturas isso aí é muito importante estrategicamente porque na ocupação de mão de obra e também na questão da geração de produtos para a venda ele entra na contra-estação então isso aí nos levou digamos assim a olhar para a questão da apicultura e aí da mesma forma que a cajucultura já tem na universidade na Embrapa e outros institutos de pesquisa já um cabedal de formações para desenvolver a cadeia como um todo nós temos também na apicultura e na ovinocaprinocultura essa condição só para dar um exemplo aqui a Universidade Federal Ceará a partir do liderado aí pelo o Breno Freitas nós temos uma rede de pesquisa dos polinizadores do cajueiro tem um grupo de pesquisa com abelhas então esse pessoal já trabalha digamos assim numa seara que serve não só o cajueiro oferece pasta apícola numa época de entre safra de floradas e também essa essa polinização ela amplia a produtividade e a homogeneidade da produção e abre também uma expectativa para quem explorar o caju ou junto com a apicultura de ampliar a oferta de produtos mas também pode ficar também numa estratégia de negócio apenas de alugar o pasto apícola para os produtores de mel da mesma forma as contribuições de ciência e tecnologia para o vinocultura tem aí na Embrapa nas universidades Embrapa Meio Norte Embrapa Caprindos e Ovinos Tropicais todo um um elenco de suporte de informações desde a parte de manejo de forrageira melhoramento genético reprodução sistema de criação controle de doenças nutrição processamento tipo de cortes de carne aproveitamento da pele enfim tem já estudos lá na Embrapa Meio Norte olhando a questão da da associação de ovinos com o cajueiro então é uma outra alternativa que entra tanto na perspectiva de criação própria também mas também como venda de ração quer dizer tem e aqui nessa questão da ração eu sinalizo aqui uma publicação que tem da Emparnic do colega José Simplice de Holanda que é da carne de caju a carne de cordeiro quer dizer o Simplice tem uma uma tradição aí nesses estudos e tem já trabalhado intensamente com a indicação de ração para ovinos a partir da da do pedunco do caju ou seja nós estamos colocando com isso aquela perspectiva de aproveitamento integral quer dizer você não não desperdiçar o pedunco uma parte pode ir para caju de mesa outra parte pode ir para indústria e outra parte pode ficar no campo e ser trabalhada para produção de ração para consumo na própria fazenda ou para venda como ração e também a parte de forragem associada à cultura do caju então no geral nós teríamos essa esse aí seria o quadro geral da ideia que o Fernando Barro chama do núcleo chave aí da tecnologia que seria esse consórcio digamos assim do caju com o ovino e com a abelha e a ideia de interlocução com os representantes dos municípios e com as instituições que vão colaborar é que a gente tenha mais ou menos uma linha de atuação aqui só dá um quadro geral mas tudo ainda está sujeito a ajuste então seria topando o negócio a gente vai ampliar a questão da caracterização do território quer dizer traçar o quadro natural o quadro vendo a questão ambiental a questão do perfil agropecuário a questão do 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 quadro agrário a questão da infraestrutura quer dizer se aí existe já abatedouro se existe unidades extratoras para do pé dunculo enfim o quadro socioeconômico dos municípios para olhando isso com o olhar de inteligência territorial estratégica também uma outra linha de atuação seria manejo tecnológico espomado de cajueiro que isso aí não vamos detalhar mas já existe toda uma retaguarda de tecnologia para isso também a parte de processamento com agregação de valor quer dizer nós temos uma variedade de rotas tecnológicas prontas testadas para serem incorporadas ao processo produtivo algumas delas já estão e o que a gente precisa é potencializar isso promover esse sistema integrado de exploração do cajueiro com o vinho com a abelha isso dentro da expectativa de elevar o uso da terra e aumentar a rentabilidade dessas explorações olhando exatamente o elo da produção como um elo crítico formação de redes de cooperação articulação de rede de negócio que isso o Reginaldo vai trabalhar dentro da proposta da fala dele no SEBRAE inovação com sustentabilidade também está dentro dessa ótica do SEBRAE formação de novos mercados e a governança e gestão desses processos e isso envolve não só esse estímulo às lideranças locais que a integração com a gente de desenvolvimento com as instituições de ciência e tecnologia com fóruns como o Instituto Fora do Futuro e câmaras setoriais que esses produtos têm e que são muito importantes serem incorporadas nessa discussão e no aprofundamento desse trabalho então concluindo nós temos mais aqui agradecer a presença de vocês agradecer ao Instituto Fora do Futuro pelo acatamento da ideia das contribuições recebidas e pelos possíveis desdobramentos junto a financiadores nacionais e internacionais e da articulação com os núcleos centrais da rede do Instituto Fora do Futuro citado aí pelo Fernando Barros ao SEBRAE se hará pelas discussões preliminares e pela parceria de sempre isso aí desde o primeiro momento nós tivemos contato com o Reginaldo foi já foi digamos assim de porta aberta e a todos aqueles produtores empreendedores técnicos autoridades secretárias que estão presentes prefeitos instituições que têm interesse em discutir e contribuir para o aprimoramento dessas atividades produtivas visando ao desmento local suscetável nós estamos com esse essa proposta inicial focado nos municípios de Aracati Beberido Cascavel e Portim e dentro da metodologia do Instituto Fora do Futuro esse seria ligando assim um modelo para ser alavancado como política pública para o restante do Ceará e o Nordeste enfim nós temos o Caju nessa região como um dos produtos chave e muito importante nessa pela toda a contribuição e envolvimento de pessoas e de geração de renda e contribuição inclusive para exportação então era esse a minha contextualização e a gente vai estar à disposição para apresentar ou discutir algumas questões e receber sugestões e tudo mais para aprimorar o processo muito obrigado a todos e um bom dia um bom trabalho fantástico Lucas antes de passar para o original eu vou pedir um favor aos demais falecimentos que economizem o máximo possível para deixar um tempo para os professores perguntarem então nós temos o Reginaldo depois o Siqueira depois o Pedro Abel e no final vamos ter uma fala do ministro costurando tudo isso que a gente está falando Reginaldo por favor Reginaldo bom dia a todos só um instantinho aqui para a gente voltar aqui o processo aqui da apresentação ok eu estou deixa eu ver aqui a tela inteira aproveitando por favor todos vocês se poderem botar o e-mail e o telefone do zap a gente ir começando a formar a nossa rede regional tá Fernando eu posso passar aí para você porque eu passei para o seu e-mail e você coloca aí na tela que eu estou aqui com o problema do processo aqui deixa eu ver novamente aqui se eu consigo quando a gente acredita isso eu vou pedir o Siqueira para falar e a gente vai organizando ok por favor por favor Siqueira pois não ele é um dos gestores técnicos do fórum é membro da Academia Brasileira de Ciências um cientista reputado internacionalmente com história incrível de trabalho nessa área da ele começa em solos mas depois avançou por muitas áreas do conhecimento por favor Siqueira pois não bom dia a todos um prazer imenso estar com vocês antes de mais nada agradecer o Lucas por esse pelo empenho e por essa bela apresentação da tecnologia âncora eu vou fazer alguns comentários sobre esse processo para que vocês entendam o nosso papel o modo de articulação e as ações que a gente está buscando implementar para atingir os objetivos do Fórum do Futuro na verdade o que a gente busca é colocar em prática ideia genial do nosso professor ministro Alisson Paulinelli que essa frente de ciência para promover o desenvolvimento que deu muito certo lá atrás e que agora a gente está buscando uma nova reedição disso porque o Brasil melhorou muito o Brasil avançou muito em termos de conhecimento em termos de infraestrutura e precisaria então uma nova onda desse processo de desenvolvimento baseado nas ideias daquilo que já deu certo uma vez mas que precisa continuar avançando então o nosso papel aqui como colaborador mais na dimensão acadêmica no sentido de prospectar encontrar projetos com potencial para colocar em prática isso que o Fernando explicou muito bem utilizando a tecnologia âncora que nesse caso foi escolhida e selecionada como essa recuperação da cajicultura aí nessa região então a gente tem um conjunto de critérios técnicos específicos para poder desenhar isso que tem uma certa complexidade e por isso é importante porque a ideia é de usar o conhecimento já disponível para explorá-lo de maneira integrada a promover o desenvolvimento sustentável de um território de uma região municípios no caso aí já que os prefeitos e essa região é bastante interessada então a gente parte de dois aspectos o primeiro como já foi mencionado de demandas demandas regionais né ou locais e essa demanda ela deve vir atrelada a uma forte vocação né então quando a gente tem esses dois componentes a gente já tem um projeto em potencial o próximo passo então é identificar constituir conceber projetos promissores na visão do que a gente está buscando então no caso do cachoeiro foi muito bem explicado pelo Lucas né então uma atividade com esforço políticas específicas no passado que deu certo só que não continuou talvez por falta de buscar essa nova onda daquele processo né mas era uma atividade extrativista como ele mencionou e muito subsidiada com recursos públicos e tal sempre vai ser importante recursos públicos mas hoje mais do que nunca é importante também a iniciativa privada para poder potencializar e otimizar essas políticas então o que a gente busca em termos genéricos é sair dessa economia extrativista para uma bioeconomia do conhecimento e é isso que a gente propõe fazer no cachoeiro por isso é a necessidade dessa ampla articulação partindo do conhecimento da tecnologia da experiência que as instituições locais envolvidas tem nesse caso o pivô desse processo então é o Lucas o seu centro e essa equipe aí da Embrapa e colaboradores para poder estruturar esse projeto né que é a ideia de de uma racionalidade científica quer dizer a utilização prática do conhecimento para o desenvolvimento sustentável aqui referindo-se ao uso eficiente dos recursos naturais ao desenvolvimento econômico sustentável e equilibrado e a questão ambiental né essa é a visão desse desenvolvimento e nesse caso em particular do Nordeste é muito importante a melhoria de renda e de qualidade de vida das pessoas né então precisa ser um projeto inovador do ponto de vista tecnológico e também inclusivo do ponto de vista social mas um inclusivo sustentável assim né então a gente definiu um conjunto de critérios dentre esses critérios eu não vou me ater à questão técnica que já foi muito bem apresentada pelo Lucas e vai ser complementada pelo Reginaldo mas essa questão do que é o objeto central da nossa conversa hoje que é essa integração com os atores locais né então isso é fundamental e atores locais é o sentido amplo aqui vai desde o produtor lá no sítio na fazenda as organizações né prefeituras entidades diversas que estão envolvidas nessa atividade rural né desses territórios então esse é o processo né o o é importante então a gente mostrar para vocês como nós estamos trabalhando o que que a gente precisa chegar lá e o critério maior na seleção nossa na constituição desses projetos e são inúmeras rodadas de conversa discussões e negociações é que o projeto ele tem que ter um impacto econômico social e ambiental na região isso é uma condição sine qua non e desde que ele atenda esses outros pressupostos pressupostos de atender os princípios de sustentabilidade esses princípios de inclusão e também da possibilidade de integração não só de conhecimento mas como também de atores então esse esse é o processo e eu fico muito feliz da gente estar nesse ponto hoje graças ao engajamento o esforço do Lucas e a sua equipe do Reginal eu vou parar por aqui e a gente discute mais em função de perguntas e dúvidas que sigam obrigado muito obrigado Siqueira a apresentação do Reginal ainda está baixando vamos ao Pedro Abel para adiantar Pedro Pedro é da Secretaria de Marco Estatrética da Embrapa Nacional ele representa a Embrapa Sede nesse processo articulando todas as unidades da Embrapa do país Fernando eu posso falar agora viu Fernando está baixando aí opa então por favor pode ir depois o Pedro fala chegou aí para vocês não está está a sua tela Alda você está aí Alda estou sim eu estou tentando baixar a sua apresentação é que está aqui como se tivesse uma negação para mim sabe Fernando negando para mim a apresentação deixa eu esperar Alda pode continuar Alda baixa aí aí vai passar então vai lá Pedro contigo bom dia a todos que eu não não cumprimentei eu só eu vou complementar só um pouquinho a fala do do Siqueira e do do Lucas é primeiro ressaltando a questão do desenvolvimento sustentável que muito se fala em desenvolvimento sustentável mas na verdade o que a gente entende como desenvolvimento sustentável nada mais é do que gerar renda gerar emprego emprego de qualidade no local numa região e respeitando os limites dos recursos naturais isso não é possível fazer se não tiver medição você precisa medir como a região estava a pobreza na região a geração de emprego como os recursos naturais na região estavam e após um determinado período de implantação de qualquer atividade medir novamente e saber se aquilo é sustentável ou não é meio que uma questão do custo benefício e esse é um dos propósitos do fórum do projeto é medir isso e daqui a algum tempo poder indicar isso é sustentável não é precisa corrigir aqui precisa corrigir lá outro ponto é que desenvolvimento sustentável dificilmente desenvolvimento em geral dificilmente você faz em época de bonança quando tudo está bem ninguém quer investir está sobrando dinheiro está todo mundo bem está todo mundo festejando é preciso historicamente é preciso em períodos de depressão em períodos de dificuldade que as pessoas se unem em torno de algo elegem um potencial e a gente tenta identificar uma atividade um potencial de uma região e a partir daquilo gerar emprego gerar emprego gerar renda e gerar desenvolvimento dificilmente esse processo esse projeto aí substitui clones de caju e etc daria certo se a caju cultura tivesse bem no nordeste tivesse gerando emprego a gente acompanha o caso da soja e das commodities no Brasil ninguém quer conversar muito sobre investir tecnologia e etc em soja está dando muito dinheiro isso mas quando vem a crise aí as pessoas é preciso atenção um exemplo aí no nordeste foi a exploração de caranguejo aí acho que era Rio Grande do Norte de divisa com Maranhão uma região deprimida e que a partir do caranguejo de crustáceo se desenvolveram inúmeras atividades inclusive fármacos para recuperação de pessoas queimadas então essa é a hora como o Lucas colocou a dificuldade que a 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 que exagerar emprego e e não tem nada melhor do que uma política pública nesse sentido né esse é o objetivo do fórum e para isso né a gente pretende medir e disponibilizando informações ao longo do tempo aquilo que está indo bem que não está indo bem corrigindo rumos e enfim dando orientações para a região para os gestores regionais né para entrar para os gestores regionais quais os rumos precisam ser ser alterados ser mudados e principalmente isso só se faz se tiver rede né e também é outra coisa que se fala muito em rede rede de whatsapp rede né no mundo hoje é agora rede não é nada mais do que as pessoas se unirem em torno de um objetivo comum e esse é a expertise da Embrapa né a Embrapa ela é é é vista como uma empresa de ciência que gerou tecnologia que gerou desenvolvimento para o Brasil é um exemplo mundial de pesquisa de inovação no setor agrícola né para isso ela capacitou pessoas capacitou técnicos montou uma estrutura montou centros montou infraestrutura etc mas o grande ativo da Embrapa que foi o legado que o ministro Paulinelli deixou na Embrapa é que a Embrapa era um locus era um centro né onde a ciência se aproximava do produtor rural né esse é o grande diferencial que deu sucesso a Embrapa e hoje isso aqui é um exemplo muito claro o ministro Paulinelli o CEPRAE a Embrapa sede se articulando com uma unidade da Embrapa lá do Ceará que está se articulando com outras unidades da Embrapa e do Nordeste e estão dialogando direto com o produtor rural o que vocês querem o que nós podemos fazer por vocês então essa é mais do que ciência etc esse é o grande papel desse projeto e do Fórum do Futuro é aquela rede que o ministro estabeleceu lá na década de 70 né com o PODECER e outros projetos é reestabelecer esse diálogo essa rede e a Embrapa ela tem o grande papel de ser o Locus é o local onde as pessoas se encontram para discutir e dali traçar estratégias eu só tenho a agradecer e parabenizar o Lucas e o Reginaldo pelas iniciativas pela liderança que eles assumiram e com certeza isso vai dar certo e vai voltar a ser um um exemplo aí para o Brasil e para o mundo especialmente sobre a liderança e sobre a do ministro Paulinelli obrigado a todos obrigado a você Pedro agora o Reginaldo já está completando as ONUAR só completando com uma frase que você disse é você fala em afilição medição isso é fundamental para nós acompanhar essa etapa do processo agora nós vamos juntos decidir onde é que a gente quer chegar daqui a 5 anos da nossa parte a ideia é ser um polo de referência com a volta do alimento saudável sustentável residente inclusivo é um sonho e nós vamos fazer isso juntos por favor Reginaldo obrigado obrigado Fernando obrigado ao Siqueira ao Pedro Abel que me antecederam e ao Lucas e dizer ministro que a gente tentou trazer pessoas que pudessem nos ajudar também fora dessa esfera técnica aqui só nessa reunião nós temos dois conselhos dois conselheiros do Cebrae Ceará um deles vice-presidente do nosso conselho João Porto de Marans que inclusive é um batalhador deste território na questão do Caju morador do território da cidade de Fortin nós temos o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará também conselheira do Cebrae também está nessa reunião agradecer imensamente a presença da prefeita de Beberibe a senhora Michele que mesmo com agenda complicada ela não mediu esforço para estar junto com a gente agradecer a todos os colegas da EMATES Banco do Nordeste IFCE os sindicatos rurais secretários de agricultura ou seja tem aqui um conjunto de atores que será muito importante e eu já inicio a minha fala dizendo que eu uso muito esse conjunto de palavras que é associar recursos entregar competência e viabilizar negócio isso traduz fortemente o conceito de uma rede uma rede que se junte e se entrega para gerar resultado e nós sabemos da importância seu ministro que vossa senhoria tem na sua capacidade de articular e integrar esses atores nesse processo bem a minha fala não é uma fala que substitui ou que é uma fala a mais do que a do Lucas é uma fala que se junta a fala da Embrapa dizer para todos os presentes que a proposição que se diferencia aqui do que nós já vimos construindo ao longo dos anos está exatamente no poder da rede colaborativa que vem juntar esforços trazer visões diferenciadas para o corpo que nós já vivemos a nossa rotina para dar velocidade a esse desenvolvimento tão importante que tão se conceitua nas nossas falas por todo o Brasil e sabemos que desenvolvimento é de forma endógena nós só podemos alcançar o conceito aqui se nós tivermos atores locais o protagonista é o ator local é aí o secretário é o gestor municipal é o produtor é o vereador todos imbuído nessa transformação por gentileza pode passar aonde é que a gente pretende chegar com todo esse processo com toda essa integração com toda essa contribuição primeiro elemento não se pode pensar nas cadeias produtivas sem falar de produtividade nós temos um desafio no nordeste sem quase todos os segmentos que é elevar os níveis de produtividade o Lucas fez uma comparação do casueiro gigante para o casueiro anão por exemplo nós não podemos mais trabalhar com produtividade de 60 quilos de castanha quando nós sabemos que podemos chegar a 3 mil quilos numa mesma unidade isso é um absurdo com toda a tecnologia que temos disponível a gente não avançar nessas questões precisa avançarmos a questão da integração indústria indústria e produção esses atores não podem ser vistos um concorrente do outro mas sim parceiros que desejam construir e chegar a um mercado que exige competitividade exige não é mais uma questão de querer ou não querer nós precisamos nos adaptarmos a esse processo nós não podemos desprezar os processos de certificação e senhor ministro esse território ele tem um chama muito forte para os processos orgânicos talvez seja um dos territórios que mais chama o debate para uma produção sustentável para uma produção que atinge um nível de mercado chamado de orgânico tão importante e não podemos prescindir da questão da certificação mercado o mercado é todo o processo inicial é ele que demanda é ele que aponta é ele que nos dá o que é que se precisa melhorar e aí não é só o mercado internacional nacional mas também esse território ministro se instala fortemente uma cadeia de turismo forte que necessita que compra que adquire junto dela há uma transformação na gastronomia da alimentação fora do lar que é preciso a gente integrar todos esses elementos dessas cadeias de valores que são fortemente determinantes dessa possibilidade de desenvolvimento não cabe mais estarmos discutindo no achismo a inteligência de dados é preciso vir fortemente para nos auxiliar e aí Siqueira o Pedro o próprio ministro é preciso a gente contar com a ajuda de vocês nessa inteligência de dados que ela venha robusta que ela venha de forma colaborativa é importante a gente começar a discutir com os produtores com toda essa rede de um ambiente digital facilitar comunicação facilitar mercado facilitar integração de conteúdos científicos tão importante nesse processo então esta é onde nós queremos chegar grande proposição que nós precisamos trazer para este território e qualquer outro território que nós venhamos a trabalhar é preciso ter esses elementos e aí é muito importante os processos de mensuração e avaliação que o Fernando também colocou Alda por favor pode avançar por que caju por que o vinos por que a apicultura por que integrar esses processos avança não vou falar de caju porque o líder o mestre o talentoso o Lucas já conhece tudo e nós temos vários colegas da Embapra como o Fábio nós temos aí o Seixas nós temos vários colegas que já transitam nesse campo há muito mais tempo que eu avança por favor então eu vou só mostrar alguns elementos que reforçam a necessidade da gente estar trazendo esses dois outros essas duas outras cadeias para contribuir por favor Alda a apicultura é de praxe é de praxe quem faz apicultura migratória ministro vim para os pastos dos nossos cajueirais nos períodos de floração Pernambuco Rio Grande do Norte Piauí os vários produtores botam suas caixas dentro dos seus caminhões e vem produzir mel nos nossos cajueirais em todos os polos de produção então essa integração ela já facilita todo o processo aqui tem alguns dados só para reforçar o quanto isso é importante o Nordeste tem uma referência em apicultura fora do comum os novos maiores até aí vocês podem entender que a gente tem os nove maiores produtores de mel na região Nordeste e aí você vê o Ceará liderando esse processo juntamente com o Piauí dos dez estados do Brasil nove e oito oito a nove são todos da região Nordeste mostrando a importância de nós avançarmos na profissionalização dessa atividade integrando aqui fortemente com a atividade do Caju isso já é uma coisa natural que eu acabei de citar da questão da apicultura migratória nesse período do ano passado para cá nós temos recebido demandas do estado de Minas com relação a própolis nessa questão da pandemia a própolis falta no mercado nós temos uma capacidade imensa de abrir esse leque de produção avançar por favor e ouvindo cultura não há mais o que discutir porque os modelos de produção facilmente já discutido e aprimorado pelo nosso centro de pesquisa do Caprino de Ovinos aqui na nossa cidade de Sobral nós temos o privilégio senhor ministro de ter dois centros na Embrapa no nosso estado com capacidade de nos assessorar de trazer esses princípios da inovação ou seja tudo converge perfeitamente para o sucesso quando se pensa nessas três cadeias integradas por gentileza Aldo avança e qual é o grande desafio o que é que nós precisamos estar atentos e precisamos buscar primeiro a rede de cooperação não a construção da rede mas a compreensão dessa comunidade o que essa rede colaborativa é capaz de fazer nos ajudando nesse processo de transformação é preciso avançarmos no processo da cooperação nós temos uma dificuldade no Nordeste de se cooperar de se juntar não é só a rede colaborativa liderada pelo senhor pelo Fora do Futuro se nós também não tivermos o exercício de se cooperar aqui internamente juntar atores cooperativas e outras frentes de negócio assistência técnica e extensão rural ainda é um grande desafio e não é no modelo passado que eu estou discutindo qual é o modelo ideal de tal forma que a gente não desperdice nem conteúdo nem talento nem recurso novos modelos de negócio a gente discute fortemente com a Embrapa eu, o Lucas e todos os colegas da Embrapa e outros colegas do Sebrae que não é mais a castanha não é somente a castanha não é somente o mel não é somente a carne mas é como é que a gente percebe e constrói novos modelos de negócio para dinamizar essas cadeias produtivas gerar grana grana no bolso do produtor não tem mais como a gente falar de salário mínimo para o produtor rural nós temos que falar de renda e renda que ele se sinta estimulado a ampliar suas atividades governança territorial este é um dos grandes desafios não fazemos transformação sem líderes meus amigos recurso é insumo o recurso financeiro é um insumo importante como é a matéria prima dentro do processo industrial mas o que transforma é pessoas são líderes são líderes que se envolvem que líderes que discutem e que nós pretendemos junto com todo esse território e com a ajuda do do milito fortalecer essa governança e aqui não é a governança do caju não é a governança da apicultura ou do alvino é a governança territorial nós precisamos ampliar o conceito de competitividade setorial para o o conceito de competitividade territorial os territórios eles precisam serem competitivos eles precisam ter essa dinâmica para dar uma resposta à altura do que a comunidade tanto busca e que tanto nos cobre por favor Aldo e aqui eu encerro minha palavra para desejar a vocês que o SEBRAE assume esse compromisso de estarmos com toda essa comunidade nós temos Fernando recursos para iniciar esse processo ainda este ano temos recursos orçamentários para a medida que a necessidade for surgindo dessa dinâmica da construção a gente pode estar junto com todo esse processo temos aqui conselheiros presentes temos parceiros presentes que juntos podemos fazer a diferença e reforço todos os municípios deste território ministro eles já são parceiros formalmente do SEBRAE colocando recursos inclusive não é só equipe não todos os gestores do município os prefeitos com seus secretários de agricultura tem participado ativamente do convite do SEBRAE e da Embrapa desenvolvendo ações nesse território finalizo a minha fala e ficando à disposição de todos vocês muito bem seu microfone está fechado Fernando bom depois dessa fala do Reginaldo Lucas vocês descobriram o que que a gente escolheu o o Ceará Leste esses quatro municípios como polo inaugural no Brasil realmente a aderência total a colaboração total o envolvimento engajamento total eu queria aproveitar esses minutos aí que nos restam para ouvir vocês e se a nossa prefeita de Viveri se represente ainda passar por ela perguntaria prefeita qual é a prioridade número um hoje no seu risco que a senhora enxerga no futuro de Viveri a senhora está aí caso ela não esteja o secretário de agricultura por gentileza acho que ela se ausentou Fernanda fica a mínima provocação para os demais participantes ou para a natureza do nosso projeto com a ideia chave do ministro isso passa por pertencimento o projeto é de você se vocês Fernanda eu estou aqui na minha sala com o secretário de agricultura de Viveri ele estava participando de uma reunião aqui próximo e tinha convidado de acompanhar aqui comigo então ele vai entrar aqui e vai falar pelo município tá bom? obrigado secretário seja bem-vindo tudo bem? tudo bem prazer estar aqui com os colegas aqui da da caixa cultura agradecer aqui a a compreensão do doutor Marlos que disponibilizou o local aqui eu estava próximo aqui em outra reunião aqui na em Fortaleza e pra não perder esse evento tão importante para o desenvolvimento do município de Viveri eu vim aqui assistir com ele aqui na 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 Embrago secretário eu vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito pra prefeita qual é o principal o elemento mais grave do desenvolvimento de Viveri hoje na sua visão e qual é a maior ameaça em relação ao futuro é eu vou responder assim voltado mais pra questão da caixa de cultura a gente tem ainda um grande desperdício na questão do aproveitamento do pedum apesar de o município tem formado parcerias com a Embrapa em Mateste em alguns desenvolvimentos de tecnologias mas a questão ainda do aproveitamento ele ainda é um gargalo forte até porque muitas vezes o agricultor ele fica refém ainda de os compradores né de atravessadores e principalmente da da indústria de soco né no município a gente tem algumas esmagadoras mas quando elas não estão funcionando a gente fica refém de uma única indústria na que está na na região então nós temos essa dificuldade de na parte comercialização do e aproveitamento do pedum e a gente tem também tem um grande risco na questão hídrica do município né apesar de nós termos um canal trabalhador e é uma estrutura foi feita aqui no início dos anos 90 né para garantir a reserva hídrica para o município de Fortaleza né fazendo transferência de águas de bacias diferentes mas hoje esse canal ele podia ser mais bem aproveitado na questão de irrigação né e hoje todas as autólogas de irrigação do canal estão suspensas né e a gente tem essa dificuldade hídrica no município né que às vezes a gente tinha uma propriedade que já tinha implantado o cajueiro irrigado a Embrapa fazia algumas pesquisas lá e isso e uns 4 a 5 anos para cá isso foi foi suspensa essa autóloga né então a gente tem essa dificuldade com questão hídrica no município vocês terem uma ideia todo ano o município entra espaço de emergência né devido a essa questão da da movometria do município você tem aí do seu lado o nosso professor de Zauro que se chama Alisson Paulinelli vai gostar depois de conversar com você pronto será um prazer ministro também eu queria pedir a manifestação do presidente da Federação de Agricultura do Ceará o Rodrigo por favor Rodrigo Rodrigo tá aí se eu quiser a gente tá lá volta aí Rodrigo ok ok tá pedindo um minuto aqui alguém mais quer fazer alguma pergunta antes dele por favor João Guimarães bom dia a todos queria nessa ocasião saudar aqui o ministro Paulinelli tá o Fernando o Lucas o Siqueira o Reginaldo tá e dizer eu acompanho a Cajicultura durante muitos anos inclusive no Fortin uma das coisas que eu queria chamar a atenção é o seguinte a Fundação Banco do Brasil em tempos atrás ela pegou nove mini fabricantes de castanha tá e começou a um projeto errado tá porque se dirigia a exportação então eu tive um life uma life não uma presencial no Banco do Brasil que quando eu disse me diga uma coisa vocês vão fazer uma concorrência com a Sione com a Uzi Braz com a Cajubraz como é que vocês vão fazer um negócio desse que preço vocês vão vender não nós temos aqui o preço de X eu digo olha esse preço tá defasado não isso é preço de dois anos atrás eu digo olha a exportação é o preço do dia e eu quero só dizer a vocês o seguinte não sai um quilo de castanha do Ceará que eu não assino o certificado de origem então não é por aí tá posteriormente o Sebrae fez um grande movimento aí em Beberib quando numa fazenda de vamos dizer numa terra de quatro hectares foi feito juntamente com a Embrapa a substituição de Copa e tudo com o aproveitamento não só da castanha mas do pedunco fazendo a cajuina e tudo que depois numa safra de um ano esse agricultor teve um rendimento de 120 mil reais chamou a atenção dos vizinhos e aqueles vizinhos que tinham se negado a entrar nesse programa foram atrás do Cebral e foram atrás da Embrapa para entrar nesse projeto então eu digo o seguinte a caja de cultura tem tudo tudo para não só da subsistência dos 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 agricultores como também elevar o nome do Ceará tem tudo agora fazendo aquele projeto que é juntando castanha pedunco é tudo não perdendo até a folha não se joga fora até a folha do cajueiro não se toca fogo então isso daí é que tem que incutir na mente desses agricultores tá para vocês terem uma ideia eu mesmo particularmente eu fiz um levantamento na no Fortin e cheguei à conclusão que no no redor do Fortin tinha uma produção anual de castanha de 200 mil toneladas 2 mil toneladas desculpa 2 mil toneladas e nós tínhamos uma fábrica de 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 para para uma uma minifábrica tá que a nossa produção anual seria 200 toneladas e nós não conseguimos matéria-prima para botar essa essa fábrica para funcionar o Sebrae fez todo o movimento o Sebrae começou fazendo a a a a a a a análise de todos os moradores fizemos fizemos a a listagem dos moradores fizemos a a eleição do pessoal da fábrica a o Sebrae junto com a Embrapa deram a a a a toda a parte tecnológica da 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 minifábrica só para vocês terem uma ideia era aceitável na época 5 kg de castanha para você tirar 1 kg da industrializada e nós nós conseguimos a façanha lá no Fortin de 3 kg nós tiramos 1 kg tá infelizmente eu tive uma decepção muito grande quando o Banco do Brasil que tinha dinheiro para capital de giro tinha dinheiro para tudo nos negou nos negou esse capital de giro que eu disse que não queria por fundo perdido não eu queria por empréstimo por um ano porque eu fiz os cálculos dentro de um ano se a fábrica tivesse as castanhas e ficasse produzindo dentro de um ano a fábrica teria a a a o capital de giro para mantê-la funcionando tá hoje em dia das nove fábricas é a única que está ainda mais ou menos em pé é essa do Fortin Lucas muito obrigado tá e nós estamos aqui à disposição a gente quer o meu ok Marlos Rodrigo da federação na hora que eu tiver disponível então que estiver pronto Rodrigo Rodrigo por favor tá bom dia a todos bom dia ministro Arson é uma satisfação certo estar aqui com você eu estou com o presidente da federação da agricultura e pecuária do estado do Ceará e ao mesmo tempo presidente do Senar Ceará né aqui está presente meus presidentes sindicatos né de Beberibe e Aracati que pertence à minha região do litoral leste e agradecemos aqui a todo o corpo na Embrapa os parceiros meu chefe Lucas é o Alcebrae Sentec os presidentes e associações produtores rurais e secretário de agricultura ministro a cajucultura ela tem vários papéis aqui no nosso nosso nordeste econômico e social e isso tem que ser muito bem trabalhado desafios são grandes conquistas avançadas principalmente na tecnologia né da tecnologia hoje ela consolidada e de resultado a Embrapa já tem certo então nós não começamos do zero isso é muito importante quando nós pegamos um projeto apoiado certo pela essa iniciativa onde já temos trabalhos oriundos de pesquisa você vai ter resultados muito positivos né desafios foram falados aqui principalmente consolidar produtividade consolidar manejo consolidar comercialização principalmente transformação e comércio uma boa notícia que eu dou é que o Senar né através do projeto agro-nordeste ela vai atender está atendendo os produtores rurais de caju desses mesmos municípios então o que é nosso é do instituto é da Embrapa é do Sebrae então já vamos atender e nós vamos atender também as agroindústrias desses municípios através dos presidentes sindicatos então já vamos pagar pessoas para fazer esses acompanhamentos então nós estamos aqui para unir forças em prol da cajucultura essa é a mensagem que eu deixo aqui para o grupo Muito bem presidente Obrigado a sua participação é fundamental nesse processo vamos voltar a falar com o senhor eu fecharia as participações com o Alisson Nascimento que está pedindo para falar Renato Renato por favor eu vi que o Alisson levantou a mão mas só para informar que nós temos também a presença do secretário de Agricultura de Aracati o Chico Alencar se ele quiser também depois fazer a vamos ouvir interessante no ouvido eu vou falar com o Alisson agora e em seguida o secretário Chico Rocha desculpe Chico Rocha será breve Chico Rocha mas estamos bom dia senhores meu nome é Alisson como já está aí no nome já me chamaram eu sou diretor de tecnologia da Nascimento Agroindustrial somos empresa nova no sertão de Beberibe a gente produz cajuína e esse ano a gente vai começar a fazer o processamento de castanha eu queria levantar aqui alguns gaps os probleminhas que a gente tem em relação a produtividade e ao processamento dos produtos da cardicultura sou engenheiro mecânico e eu estou responsável pela parte de desenvolvimento maquinário aqui das fábricas que a gente tem o primeiro gap que a gente tem aqui é em relação a produtividade processamento falta tecnologia falta fornecimento de maquinário fornecedor de maquinário que dê produtividade para a gente tanto na agroindústria como na frigorífica como na produção de mel a gente não tem fornecedor de maquinário os maquinários que a gente está usando hoje aqui na fábrica eu estou desenvolvendo para ter uma produtividade decente são dois anos já de desenvolvimento de maquinário para a área tanto de cajuicultura o senhor Reginaldo Braga falou sobre produtividade e realmente falta a gente hoje produz pouco para vender muito e produz muito para vender pouco então a gente não chega no mercado grande e a gente produz muito para vender pequeno é um gap gigantesco para resolver isso para a gente aumentar a produtividade precisa investir em tecnologia principalmente as indústrias de processamento outra coisa que tem que ser feito é o estreitamento de laços com o comércio o comércio não chega aqui no sertão de Beberibe por exemplo aqui no distrito de Serra do Félix e aí a gente fica passando o produto para atravessadores e aí esses atravessadores juntam o de todo mundo e chegam no comércio a gente não tem acesso precisa de investimento em marketing precisa de ferramenta empresarial outra coisa capacitação dos agricultores os agricultores tem produtividade baixa eles tem dificuldade de manejo com o cajueiro precoce não adianta muita coisa a gente conversar horas e horas sobre o desenvolvimento se esse papo ele não chega no agricultor no produtor o produtor a média de formação aqui é o quarta série do ensino antigo quarta série do ensino antigo é um pessoal que não está preparado para produzir em larga escala a ciência ela precisa chegar ao agricultor precisa ter esse estreitamento também com a ciência ela precisa vir no campo ela precisa vir no sertão Beberibe é o maior produtor da cajocultura do Ceará e você vê aqui no sertão a gente não tem apoio eu não vi até hoje ninguém do Sebrae chegar aqui na nossa porta ninguém da Embrapa para chegar aqui no sertão eu estou falando de chegar no produtor não chega o Pedro Abel falou investimento em tecnologia e eu vou bater de novo na tecla tem que investir em tecnologia para reduzir custo o nosso custo aqui por exemplo de fabricação da cajuína é muito alto porque a gente fabrica pouco para fabricar muito a gente precisa estreitar laço com comércio precisa investir em maquinário para aumentar a produtividade e baixar o custo tem que ter uma escala que a gente consiga levar todo mundo todos esses pontos de mãos dadas e fazer um crescimento sustentável da empresa das empresas dos produtores quando a gente crescer essa mão de obra crescer essa produtividade a gente tem que também levar o produtor junto para que ele cresça a produtividade dele para atender a demanda da indústria que vai crescer eu acho que esses são pontos relevantes a ser discutidos também essa é a minha fala senhores bom dia muito obrigado eu só quero te dar uma certeza essas contribuições não só serão levadas em conta mas elas são próprios objetivos dessa reunião é lá que a gente tem que chegar e resolver o problema onde estão agora tem o Chico Rocha secretário de agricultura de Aracati e depois o secretário da agricultura de Forti que é o Céu Gugel por favor Chico ok bom dia a todos ao ministro todos que realmente estão aí nessa live aqui a gente é uma satisfação sinto o abraçado pelos aracatienses terra para a nossa querida canoa quebrada mas vamos até a questão da discussão eu acredito na ciência né como um pouco tempo alguns aí dos camaradas falaram no momento de crise é o momento necessário e preciso para que a gente venha comungar um momento desse da própria academia pensar na questão da cajucultura né o Aracati é um município uma área espetacular para a questão da 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 agricultura eu estou há três meses aqui na secretaria isso me preocupa muito em relação ao cajueiro é um fato que eu estou narrando aqui no caso do município até para que o nosso ministro tenha uma maior compreensão né da questão do cajueiro no nosso município e no nosso rural principalmente no nosso estado é aqui hoje está praticamente eximando todo o cajueiro carreiro gigante sendo conduzido para a cidade de russas para ser servir para a cerâmica ou seja a madeira que é isenta de impostos e coisas parecidas né ser levada para para a cidade de russas isso tem me preocupado bastante que porque isso é o êxito rural cada vez vai aumentar porque o cajueiro sustentava muitas pessoas no campo e é preciso a gente fazer políticas públicas hoje imaginada e hoje eu acabei acompanhando esse momento para que a gente possa fixar né crescer e dar sustentabilidade à questão da cajucultura no nosso estado principalmente com o nosso Aracati tanto isso que eu tomei de forma isolada né com o Sebrae que nos apoia com o sindicato produtores com o Banco do Nordeste aqui em Aracati a própria Amartese a gente dá um início de um projeto aqui do município que chama Aracati mais fruta e a nossa plantar mil hectares de cajueira não precoce e 15 hectares de acerola para dar uma sustentação aqui a essa empresa que está lá no nosso município e isso já estamos na segunda fase dessa discussão e eu fiquei muito feliz por ter me convidado participar desse momento aqui com vocês porque eu vejo que alguém por trás principalmente a academia da ciência estava preocupada discutindo com os atores extraordinariamente que eu vejo que pode alevantar essa questão nós criarmos mais um conjunto de pessoas de força e nós podemos desenvolver isso existe uma certa questão já cultural entendeu ontem mesmo a comunidade só que é narrando um fato muito mais pessoal talvez e mais me interesse mas eu quero colocar isso como um exemplo eu tive uma comunidade do município de Aracati apresentando o projeto Aracati Mais Fruta incrível que pareça lá na escolha de quem queria plantar cerola ou cajueiro mais cajueiro que a cerola pela questão da própria cultura porque viu o pai plantar viu o avô cuidar ele herdou o cajueiro e etc entendeu então a questão do cajueiro no nosso estado ela é muito forte entendeu que precisa implementar políticas definidas sustentável para que a gente possa dar esse impulso essa questão do gargalo os gargalos sempre vai haver é questão de mercado é questão de venda é questão do produto geral que o cajueiro produz mas isso cabe a nós desenharmos né ou pensarmos como fazer isso tudo esse é nosso desafio né o que nós precisamos é juntar essas lideranças tão bendita aí para que nós partimos um projeto que nós podemos partir com os parceiros e plantar né novos pomados de cajueiro fazer o produtor né o pequeno produtor rural entender que é importante ele sair do cajueiro gigante resistindo lá e plantar só comazinho de cajueira não precoce enfim é nós fazer a política correta tá certo incentivar de reanimar né a esse tão bravo lutador do campo né e a hora nós chegarmos eu acho que nós temos um papel fundamental que é esse momento de crise e nós chegarmos com a proposta desenhada eu acredito em vocês conte com o aracati comigo o que eu puder fazer por este Brasil por este estado enfim nós estamos aqui tá certo porque até porque nós somos patriota e amamos esse país muito obrigado secretário gente eu tô com um problema de tempo aqui é e a gente se não o ministro responde ele tem uma agenda a seguir então vou passar a palavra para o Tiago Gorgel que é secretário de agricultura de Fortin e depois o ministro fala se ele puder continuar na sala a gente estende um pouquinho a nossa reunião ok Tiago você pode falar por favor Tiago está nos ouvindo Tiago Gorgel bom ministro eu vou pedir para o senhor fazer o encerramento ou o senhor tem tempo para a gente fazer mais uma pergunta do pessoal aqui pode fazer o Alexandre Belém estou me ouvindo sim ok é só para dar mais uma contribuição aqui nas minhas palavras que tanto o SEBRAE como a Embrapa a federação como o Rodrigo está hoje presidindo ela já fez um trabalho excelente nessas três cadeias que foi nos anos de 2004 por aí e tinha o projeto Aprisco que era voltado para o Vino e Capinocultura o projeto de modernização da Cajucultura e o projeto APS então eu acho que esse ponto agora nós vamos unir essas três essas três ações que anteriormente foram feitas que se cruzavam separadamente mas se cruzavam eu era técnico projetatrístico de campo e sempre estava me encontrando com o Rodrigo que era técnico da Cajucultura e sempre me encontrando com o técnico da Apicultura porque a vocação é esses três também próximos pelo menos nesses municípios que estão aqui alentados e passar também aqui que o município do Iberibe começou recentemente um trabalho em parceria com o Sebrae na questão da acompanhamento das agroindústrias a gente fez um convênio com o Sebrae e amanhã já teremos uma reunião com quatro empreendedores que a gente vai começar com esses quatro empreendedores e no próximo ano mais quatro e também já a título de informação nós temos no município de Beberibe estruturas que foram financiadas através do programa São José 4 de beneficiamento tanto da Castanha como do Pedunco e estamos em parceria aqui com a Embrapa a Vida Estalpical e um projeto que está alocado dentro de um assentamento que recebeu uma unidade dessa para que essas unidades venham a funcionar da melhor forma possível era só mais essas informações que a gente passa aí para agregar e o município de Beberibe está à disposição e contribuir para essa grande empreitada que nós vamos ter aqui no desenvolvimento da região aqui o sindicato do provador Rorão levantou a mão pode falar por favor Eu sou Antônio Kaminsky estou como presidente do sindicato do professor Jair Zé Acati também como curso secretário da agricultura do município passar para primeiro parabenizar a pontualidade do início da reunião e a todos os envolvidos da Embrapa fora o ministro pelas exposições dizer que somos parceiros desse projeto via sindicato destacar aqui no município existe um programa do PROBETER em parceria com o BNB que é o motor desse programa que é parceria com a Embrapa o Tomarmos aqui o IFCE o CETRAE o município o sindicato e que hoje temos também via federação o sistema FAEC uma turma de 30 produtores atendidos da assistência técnica e gerencial que é muito importante não só a parte técnica mas a parte gerencial da gestão do negócio como foi destacado e que somos parceiros estamos aqui também para contribuir e mais um abraço a todos e parabéns pela excelente oportunidade de nos expor também as dificuldades muito obrigado presidente eu vou passar a palavra para o Garcia que é o último antes do presidente do ministro Garcia bom dia bom dia a todos parabenizando aqui pela iniciativa cumprimentando o senhor ministro o nosso conselheiro João Guimarães representando aqui o conselho do SEBRAE secretários prefeita é um prazer estar com vocês a minha fala é muito breve apenas para agradecer a iniciativa e pontuar a presença da faculdade do Vale do Jaguaribe que é um grande agente da região do Vale do Jaguaribe nós estamos aqui como faculdade há 21 anos em toda a região compondo os 21 municípios mas também os municípios do litoral leste com forte atuação e também compondo como parceiro nosso o Instituto Vale do Jaguaribe aqui se falou muito em tecnologia mas se falou muito também em capacitação a questão humana é essencial é o que faz toda a diferença nesse processo e nos colocamos com um braço forte para colaborar nesse projeto a depender do que for postado por vocês a faculdade do Vale do Jaguaribe está à disposição assim como o Instituto também e querendo colaborar cada vez mais com o desenvolvimento sustentável da região nós temos 15, 17 cursos na realidade presenciais estamos entrando no EAD com muita força e vimos de ser avaliados pelo MEC na semana passada e provavelmente até o final do ano estaremos como centro universitário o que nos dará muita flexibilidade para cursos e capacitação e pensar conjuntamente algumas propostas no sentido de colaborar com esse projeto então é apenas um aceno de parabenizar e nos colocarmos como sendo um importante vetor para a realização desse projeto muito obrigado Garcia a gente ia atrás da gente melhor ainda pois não a gente ia atrás de você você veio atrás da gente no dia 16 nós vamos fazer uma reunião entre os pesquisadores dos núcleos centrais vocês vão ter oportunidade aí compreender a ambição do projeto pois não não estamos falando de caju mas é muito mais do que isso maravilha conectividade E de 5G nós temos que falar de todo o potencial a escala industrial que a região pode representar integrado da gestão do conhecimento então é fundamental que além da parceria que a gente já traz Embrapa Exalto Largo de Sosa etc nós temos a Universidade Federal do Ceará o IFCRA no caso a Universidade agora de Jaguaribe que a gente está tendo o prazer de conhecer e a gente agradece muito a sua participação com isso eu passo para o ministro para ele fazer o encerramento Vinícius por favor Muito bem Fernando eu vou ter que dizer para vocês que estou surpreso porque sobrou pouca coisa quase nada que eu teria de dizer primeiro a participação muito ativa de todas as instituições os órgãos os que já estão atuando nós queremos é somar com vocês agora o que eu achei sinceramente uma surpresa para mim é porque esse produto já não está aí há mais tempo e já fazendo uma modificação que a gente espera na renda desse produtor daí que é o que nós desejamos eu quero deixar bem claro que a nossa pretensão é um efeito mobilizador vocês não esperam que nós vamos se o banco do Brasil ou o banco do Nordeste ou qualquer outra instituição principalmente agora as cooperativas de crédito estão começando também no Nordeste não nos ajudarem nós não temos dinheiro para isso vamos ter que mobilizar e queremos saber até onde elas podem ir o efeito SEBRAE para nós tem sido muito grande SEBRAE está nos possibilitando caminhar nessa jornada e conversar com vocês foi graças ao SEBRAE que nós estamos aqui conversando com vocês hoje as ações e aí eu chamo atenção com muita ênfase muita ênfase das organizações do produtor dos sindicatos as cooperativas eu não sei como é que está a situação de cooperativa aí nós vamos discutir isso depois com vocês como também as nossas associações de produtores isso é fundamental para nós as ideias eu vi que estão muito bem conjugadas eu não estou vendo atrito que nos leve a ter preocupação de não poder colaborar com vocês eu acho que o que o nosso papel vai representar para vocês é ajudar numa mobilização para que as coisas encaixem melhor aí dentro dessa proposta que vocês todos vocês acabaram de fazer para nós eu estou surpreso muito grato surpreso pelo que acabei de ouvir desses 15 ou 20 palestrantes que nos deram todos eles com uma vamos chamar uma harmonia muito bem planejada e como resolveu o problema vamos trabalhar juntos é fundamental que de agora em diante a gente passe a pensar na renda do produtor essa é para mim a grande alavanca que nós vamos ter você tendo renda vocês vão ver que os problemas vão se resolvendo à medida que a renda vai se estabilizando ou aumentando com vocês esse é um fato que nós vamos procurar juntos achar as melhores soluções para isso eu quero agradecer a presença aí da prefeita dos administradores dos municípios dos secretários acho que a gente vai ter que conversar bastante e eu estou sinceramente surpreso eu achei que nós aqui hoje acabamos de apresentar uma harmonia que ela parece que foi ensaiada e agora vamos ter que trocar a responsabilidade nossa está aumentando muito e eu estou disposto a ajudá-los o Fórum do Futuro tem a preocupação de mobilizar todas as essências os esforços as conjugações a mobilização que seja necessária é como nós temos trabalhado e eu acredito muito nisso acredito muito o Nordeste hoje tem já soluções para muitos dos seus problemas vocês hoje me deram uma demonstração de que praticamente estão com o peixe fisgado e agora nós temos que tirar os peixes na hora d'água o mais rápido possível muito obrigado eu tenho que agradecer a vocês a minha participação será portanto aquela de junto com vocês promover uma mobilização de todas as forças ver como é que nós emparelhamos isso e como é que nós chegamos lá juntos muito obrigado gente gente eu também quero agradecer imensamente a maior instituição aqui no Fórum não podia ser melhor vocês estão fazendo a gente se apaixonar pelo Ceará Leste muito legal mesmo infelizmente eu tenho que sair e o ministro também ministro abre uma sala para a nossa próxima reunião se eu vejo no seu e-mail aí agora se vocês quiserem continuar eu tenho o Mário Edner querendo falar se você puder coordenar o encerramento Lucas e Reginaldo eu agradeço tá muito obrigado mesmo vocês vão voltar a ouvir falar de nós um abração obrigado Fernando Lucas obrigado Reginaldo eu vi aí só o Mário Edner você tem a rede aí lá do litoral leste toda disparada nós estamos aqui em Fortaleza eu queria então só passar a palavra aí para o Mário Edner que ele pediu e a gente encerra aí por favor Mário Oi gente bom dia a todos era mais para parabenizar a iniciativa colocar o Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Campos Aragatia à disposição nós estamos participando do programa dos cursos de economia e inovação que esse ano está junto com os projetos digitais nós temos propostas de solução para alguns problemas alguns problemas que foram levantados da indústria e que a gente coloca à disposição para poder contribuir também com esse fórum então o IFC fica à disposição muito obrigado pela palavra obrigado Mário então pessoal ficou aqui para a gente para a gente fazer um encerramento eu desde já agradeço imensamente aos colegas da Embrapa que junto com a equipe do Escritório Regional Leste fez essa mobilização nós estamos surpresos não só o ministro nós fizemos essa mobilização em apenas dois dias e nós tivemos pessoas de calibre pessoas com alto poder de decisão de se envolver agradecer ao Chico Rosa aos outros secretários de Agricultura que não mediram esforços aos colegas do IFCE Banco Nordeste Emates ao Gacê aí que veio dar essa fala muito importante da academia presente no território que é uma coisa extraordinária a presença das academias nos territórios cearense aos sindicatos ou seja isso mostrou que nós Lucas acertamos porque escolhemos o litoral leste não foi à toa foi exatamente toda essa construção já realizada nesse ambiente que nos foi capaz de passar essa impressão muito importante para um ator extremamente articulado como o ministro Paulo Falinello não é fácil a gente ter a agenda dele ele é uma pessoa que tem nos liderado fortemente nesse chama de envolver essa rede colaborativa doutor João nós temos aqui presente nessa rede colaborativa instituições internacionais nós temos a universidade a USP nós temos a universidade de Minas nós temos instituições internacionais envolvidas em todo esse processo e que nós aguardamos e temos uma expectativa extremamente positiva aqui eu encerro e agradeço Lucas se você quiser dar alguma palavra mas eu encerro esse momento já deixando um grande abraço para vocês e dizer que nós vamos enfrentar esse desafio com vocês grande abraço a todos bom dia para todos vocês ok Reginaldo muito obrigado eu agradeço aí também a toda a colaboração do SEBRAE com um trabalho a quatro mãos feito para desbravar digamos assim esse contato com o Instituto Fora do Futuro e nós vemos o seguinte aquela primeira etapa que eu coloquei de linha de ação que é exatamente mapear o território a gente já teve uma amostra muito significativa agora com várias iniciativas que foram colocadas e a gente tem que somar tudo isso e o que mais importante disso é que a gente viu a convergência de todas essas propostas então e eu acho que a provocação que o ministro Paulo Neves colocou vocês têm tudo aí a pergunta dele ficou assim meio no ar por que que não avançou mais então acho que o grande desafio está exatamente nessa na capacidade da gente se articular de uma forma orgânica e tirando os egos de lado aquela coisa toda e vamos trabalhar juntos porque certamente esse seria o meio da gente fazer a transformação então agradeço a todos e vamos continuar fazendo essa interlocução vamos trabalhar nessa identificação para poder a gente mostrar realmente a capacidade que o povo cearese tem que a colaboração que a gente está recebendo do Instituto Futuro vai fazer ampliar mais ainda grande abraço para todos acho que o Marlos está querendo também fazer uma mensagem aí não é só de me desculpe aqui quebrar o próprio vogue e falar depois do chefe chefe que encerra não, não é aqui é uma operativa meu amigo é uma operativa você e Reginaldo mas é só para falar mais de um ponto de vista mais operacional e deixar claro para todos que estão presentes nós essa reunião foi um ponto de partida nós vamos construir o projeto em conjunto com todos a ideia é essa o Reginaldo colocou muito bem na apresentação dele a ideia como está colocada lá é um projeto de desenvolvimento e isso só vai ocorrer se a gente estiver junto desde a construção então a gente lançou a ideia mas vamos procurá-los para cada um de vocês para a gente construir junto a ideia final o projeto final e logicamente depois executar o projeto então esse é só o ponto de partida viu gente estamos com todos um abraço a todos bom dia grande abraço tudo de bom bom dia um abraço pessoal bom dia para todos um abraço um abraço parabéns a todos um abraço um abraço um abraço